Essa aqui é a pilãozinha, olha que belezinha, é que nem eu quando era pequitita, olha esse Rupim, olha enfim, os textos dele tá tudo aqui nessa colinha Ah, coitado, espirra, é gordinha, sua pia vai querer, tá nas lojas, ela vai dourar, pilãozinha, direto da bebê pra brincar com você Oh, coitado, cala a boca menina, oh, foi eu